E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Donatello e sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera, dessa vez aqui Tamo no segundo episódio da nossa série linda de bonita que é Domador de Dragões, galera Antes de começar o vídeo, eu quero pedir pra vocês passar aí embaixo, deixar o like e ir na descrição Que na descrição tem o meu Twitter e o Discord de inscritos, então dá uma passadinha lá porque tá tudo um pouquinho explicado, beleza? E eu quero falar pra vocês também que eu tô sem minha skin porque o Minecraft bugou Ele deu um problema lá na internet e apareceu que não tava carregando skin, mas tudo bem, a gente vai jogar assim mesmo Só que galera, já tamo no segundo episódio aqui, eu peguei algumas coisas minerando, eu tomei uma carne aqui porque senão não ia ter como não, velho E nesse episódio aqui, basicamente, eu quero explorar aqui, ó Esse daqui eu não vi ainda, eu só deixei pra ver com vocês E eu queria saber onde que tá aquele pilantra daquele dragão, velho Que o dragão que nos matou no último vídeo ali, é, ele nos matou O cara foi chato demais, mas ele quebrou bastante, ele quebrou tudo aqui, galera, vocês acreditam? Caramba, ele quebrou tudo Deixa eu quebrar aqui já, ó, para a gente já cair boladão Só que vamos cair fazendo uma, ah, ferrou É, pelo jeito, pelo jeito vai ser muita areia Deixa eu colocar uma aqui e cair junto com ela Se eu colocar uma aqui e cair junto com ela, não dá, não dá certo, é, não dá certo Acabou me bugando Mas, calma, caramba, a gente quase explodiu o lugar inteiro Eu ia morrer de novo, eu não queria morrer de novo Mas, vamos pegar aqui já o quê? Vamos pegar maçã dourada, mano Maçã dourada é muito bom, sério, vamos pegar tudo Vou pegar tudo, não vou deixar nada Vou rapelar tudo mesmo Olha, tem um livro de punch, um livro de lotinho Nossa, é muito bom E a gente já achou dois iron também Esmeralda Caramba, galera, tem muita coisa boa aqui Sério, tem muita coisa boa, tem bastante osso Que dá, se a gente achar um lobinho, dá pra gente domar Nossa, tem muito osso Tem muito osso, galera Esmeralda também tem bastante Eu acho que dá pra gente fazer Uma espada com esse esmeralda Eu não sei de certo, assim Se dá pra fazer ou não Eu creio que não dá, não Eu acho que não dá, eu tô ficando louco Mas, vamos subir lá pra cima Porque, nesse episódio aqui também Eu quero mostrar pra vocês Os snow villagers, velho E sim, os snow villagers São aquelas criaturas que eu falei pra vocês Que são criaturas da neve, né Na verdade, são os villagers da neve Só que eles vendem coisa diferente E é do mod, entendeu Então, vai ser legal mostrar pra vocês aí Só deixa eu fazer uma escadinha aqui Eu tô caçando uma pedra aqui Meu Deus do céu Tá, a gente subiu Calma, eu dropei minha espada Meu Deus do céu Eu dropei minha espada, galera Cadê minha... Ah, não, ela tá aqui Eu tô ficando louco Tô ficando maluco Galera, eu também baixei um novo mod Que é o Nofe Goat Itens, entendeu Dá pra gente pesquisar aqui Como que a gente faz as coisas Boladinha de bonita, tá Mas, vamos parar de enrolação aqui E bora subir lá em cima daquela caverna ali Que eu não fui ainda, eu só deixei pra ir com vocês Só deixa eu pegar o quê? A nossa forneice aqui E também vamos pegar o nosso... A nossa crafting table Porque a gente não pode deixar nada Não vamos deixar nenhum vestígio Que a gente tá por aqui Porque vai que vem um dragão, né E que é... Sente o nosso cheiro E quer nos comer, entendeu É ruim É ruim mesmo Mas vamos subir aqui já pela cachoeirinha bolada Que daí não vai ter problema, entendeu Porque... Tá difícil Tá difícil subir aqui pela cachoeira Meu Deus do céu Caramba, galera Tá difícil mesmo Caramba Calma que eu vou conseguir Eu vou conseguir subir Tô conseguindo Tô conseguindo Vai demorar um pouco Mas não vai conseguir Vai demorar um pouco Mas não consegue Nossa, é difícil mesmo Caramba Mas também é meio que possível, né, galera O cara tá... O cara tá nadando Contra a sua própria vontade, entendeu Tipo, o cara tá... Tá subindo aqui Não tem nada a ver Tá... Eu não vou tirar essa cachoeira, não Porque vai ser boa pra gente depois Pular, entendeu Daí a gente já dá um pulinho do bom ali Pra gente conseguir fazer O rolê Nelson do Nelson Ai, só sobe Beleza, moleque Conseguimos Conseguimos chegar no topo Ah, ele tem uma mini viliazinha dele Olha que legal Tem uma mini vila Só deixa eu ver aqui Eu peguei bastante madeira também, galera Eu tinha feito dois machados Meus machados quebraram Mas eu peguei bastante madeira Pra gente deixar de estoque aí Porque é muito importante Primeiramente Vamos ver o que esse villager troca Vamos ver Ah, ele troca... Ele troca peixe por safira Interessante Interessante esse peixe por safira aí Interessante demais mesmo Tá, deixa eu ver aqui também Desse lado aqui Parece que tem mais casinhas por aqui Calma Esse aqui já troca... Nossa, esse aqui já é um assalto já O cara tá trocando duas safiras por um No último ali o cara trocava mais barato, hein O cara trocava mais barato Queria falar nada não Mas ele trocava mais barato Só que é o seguinte Pelo jeito é que não vai ter nada de tão... Tão interessante assim Eu creio que não vai ter, né Eu acho que não Só vou dar mais uma explorada aqui Porque talvez a gente pode achar algum bicho novo Porque vem, tem um coelhinho Olha, tem um coelhinho aqui Caramba, que legal Tem um coelhinho... Nossa, tem bastante coelhinho por aqui, na verdade Tem bastante coelhinho mesmo Tá, é... Eu vi que tem outra vila por aqui também Só que é do outro lado da montanha Nossa, uma vila gigante, galera Caramba, uma vila gigantescamente gigante Caraca, moleque Que legal Muito legal mesmo Só deixa eu dar mais uma olhadinha por aqui Calma aí, calma aí Que eu só tenho que dar mais uma... Só mais um bizói Tá pegando fogo ali Eu achei o dragão Eu achei o dragão que tava brigando com a gente, galera O famoso ali Olha o famoso ali Ele tá botando fogo em todo o lado da... Da floresta Nossa, velho Eu não quero ir lá, não Senão ele vai destruir a gente Eu sei que ele vai destruir porque ele é desses, entendeu? Esse dragão aí é meio traiçoeiro mesmo Tá, mas vamos parar de enrolação aqui Já que eu não tenho nada pra comprar com eles Não tenho nada pra fazer Eu vou... Vou ir naquela outra vila lá Pra gente conseguir fazer um bem bolado Só que eu vou dar um corte aqui Pra não parecer tão... Pra ficar mais dinâmico o vídeo Porque, querendo ou não Parece que é ali Mas vai demorar Então eu vou ali E eu já volto Beleza, galera Já voltei aqui na ilha deles Moleque, deu um trabalhinho gigante Porque, galera Eu tava começando a morrer de fome E eu tive que dar a volta naquele lugar inteiro Mas já chegamos aqui Vamos aproveitar pra fazer aquela rapelada, né De trigo E também pegar um pouco de trigo, né Pra gente fazer pão E tem uns porquinhos aqui também, hein Tem uns porquinhos aqui pra gente já dar uma colhida aqui também nos porcos Vamos coletar uns bacon aqui, ó Pra gente já ficar com mais carne Porque a gente tem 17 É bastante, é Só que, querendo ou não, é pouco ainda, entendeu É pouco porque eu quero fazer Olha, batata, galera Se a gente pegar batata vai ser bom porque Se a gente quiser fazer uma fazenda Na nossa... Na nossa próxima... Deixa eu baixar um pouquinho o volume do Minecraft aqui Tá muito alto Se eu quiser... Se a gente quiser fazer... Uma... Uma fazenda Na nossa casa aqui A gente pode criar Aí a gente já vai ter o quê? Batata pra nascer Isso é muito importante mesmo Deixa eu descer mais aqui Porque eu vi um ferreiro ali Eu vi um ferreiro Eu tô vendo o ferreiro Deixa eu pular aqui no bloquinho Beleza, consegui cair aqui Vamos no ferreiro lá Porque, mano, moleque Ferreiro... Vai que o ferreiro tem um diamante aqui Ia ser muito legal, né Por favor, diamante Por favor, diamante Caramba! Meu Deus do céu! Não é um diamante, entendeu? Mas ele já tá com umas partes de armadura muito bolada Caraca, galera Eu vou aproveitar também E vou levar essa fornalha aqui Porque, né, a gente pega tudo que tem direito de pegar E por que que... Por que que não dropou pra mim? Tá bugado Ah, dropou sim Eu que tô ficando louco Só deixa eu fazer mais uma colheita aqui Pra gente ficar esperto também Porque eu vou colher tudo Eu vou colher tudo Eu fiquei sabendo, galera Que na 1.12 Os villagers replantam o que a gente tira Tipo, eu tô tirando essa cenoura Eles vão estar replantando amanhã Então, é... Ficou muito legal Ficou muito divertido Que isso? Que? Que isso? Moleque, achamos o nosso primeiro dragão Caramba, galera Mano Vai ter como eu tirar ele daqui? Ai Mano Eu tô com ovo de dragão Eu tô com ovo de dragão, galera Deixa eu olhar aqui no nosso negócio Cadê? É... Cadê dragão? Fighting dragons Ele é um dragão de fogo Ele é um dragão de fogo, galera Caramba, eu tô passando mal Meu Deus do céu Conseguimos o nosso primeiro dragão Caramba Galera Eu quero que vocês parem de assistir o vídeo agora Dá pausa aí Vai nos comentários Escreve o nome que vocês querem que eu dou pra ele Escreve o nome aí Que eu vou estar lendo um por um E vou ver o melhor aí Que vocês derem mais like Eu vou estar escolhendo Então vai aí nos comentários E deixa o nome que você quer Que eu coloque no nosso dragãozinho de fogo Beleza? Mas vamos parar aqui de enrolação E mano, eu tô muito feliz Eu tô muito feliz Que a gente achou um ovo de dragão Porque a gente vai poder começar a criar já os dragões Caramba, galera A gente vai poder nos vingar do dragão que nos matou Meu Deus do céu Eu tô muito feliz Só que eu tô feliz e triste também Porque tá ficando de noite E de noite aqui é meio complicado Porque é complicado É complicado porque tem... Que isso? É beterraba Caramba, eu não sabia que tinha beterraba Eu vou pegar a beterraba aqui, né? É sempre importante pegar Deixa eu pegar a beterraba e a semente dela Pega a beterraba e a semente Beleza, a gente já tem bastante coisa pra nossa horta, galera Pra nossa hortinha Só que eu vou... Eu queria ver se algum villager tinha... Se algum villager tinha, tipo... Alguma cama pra me dormir, né? Porque vai ser difícil Deixa eu ver se eu tenho lã Eu tenho lã Nem lã eu tenho Que droga, galera Ferrou Ferrou demais Mas vamos continuar aqui, então, a nossa aventura Sem cama mesmo Não vamos dormir, que nós é hardcore Só que agora eu quero saber como que eu faço pra chocar esse ovo Deixa eu ver É... É Ice Dragon, não Ele é de fogo, né? Fire Dragon's Eggs Calma Aqui, ó Fire Dragon's Eggs A gente vem aqui e vê Que pra chocar um ovo de fogo A gente precisa colocar fogo nele Então... Basicamente, eu acho que a gente vai ter que ir pro Nether Pra pegar a Nerd Stone Ai, que merda, galera A gente precisava de... De Obsidian A gente precisava dar uma minerada, na verdade, né? A gente precisava dar uma minerada Porque, senão, a gente não ia conseguir ir pro Nether, velho A gente precisa de diamante Pra pegar uma picareta de diamante E a gente precisa também de... Eita, tem carvão aqui A gente precisa de... 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 Obsidian A gente pega diamante Faz uma picareta de diamante Pega o Obsidian Vai pro Nether Volta do Nether Porque... E eu também quero explorar o Nether, galera Porque eu tenho quase certeza que no Nether vai ter muito dragão de fogo Vai ter muito mesmo Quando eu falo muito Eu não tô falando brincando, não Tô falando de verdade Eu acho que vai ter muito mesmo Só deixa eu criar uma mini... Deixa eu... Deixa eu craftar umas madeiras aqui E a gente já vai fazer o quê? Vamos criar uma mini... Uma mini... Mina aqui, né? Vamos criar uma mini... Uma mini... Uma mini mina Nossa Que palavra mais difícil de falar Vamos criar uma mina aqui Pra gente já descer lá pro... Pro chão Pra ver se a gente acha alguns minérios, galera Eu vou dar um corte aqui E quando eu estiver lá embaixo Eu volto com vocês, beleza? Beleza, galera Depois de escavar muito, muito... Deixa eu voltar aqui pra vocês aqui, ó Pra vocês verem Mano, eu cavei... Eu cavei muito Eu cavei demais Eu consegui achar uma caverna Na verdade eu nem entrei nela ainda Pra ver se ela é boa, né? Porque... Meu Deus do céu Mas... Eu tava... Eita, eu coloquei a fornalha aqui Se eu queria... Tá, eu tava ouvindo o barulho dessa água aqui Faz tempo, velho Eu falei, mano Tem que achar esse lugar E eu já achei aqui Eu tô vendo o zumbi ali Tô vendo o zumbi Vamos pegar primeiro o iron Eu já achei uns iron no caminho aqui, ó Quer ver? Deixa eu pegar um pouco pra você ver aqui, ó Deixa eu já pegar Eu achei 21 irons É bom Já tá bom Não tá melhor, tipo... Tem como ficar melhor Mas... Já tá... Ai... Eu não tô conseguindo matar ele Na boca dele Na boca Vem cá Sai daqui Sai daqui Beleza, matamos Tá, agora a gente... Vamos dar uma explorada Mais por cima aqui Calma, vamos colocar uma torxinha bonita A gente achou uma mina abandonada Nossa, a gente tá muito sortudo hoje, velho A gente achou um ovo de dragão de fogo Agora achou uma mina abandonada E se a gente achar diamante agora Eu vou ficar... Eu choro Aí eu choro Eu choro de alegria e felicidades Calma Só que a gente tem que ficar meio esperto Porque eu tô ouvindo bastante barulho de... Daquelas aranhas Das aranhas venenosas da caverna, né A gente tem que ficar esperto com isso Tá, vamos andando por aqui Porque nesses trilhões aqui Sempre tem uns baúzinhos, galera Aqui é muito grande Sério, galera É muito grande Eu dei uma olhada ali por baixo E deu pra perceber que é muito gigante A gente tá meio que numa ravina Isso é muito importante Porque é o que a gente queria, né, galera A gente queria dar uma minerada Eu queria, pelo menos, dar uma minerada mais bruta Pra gente conseguir pegar diamante E já ir pro Nether Pra gente ter o nosso... O nosso dragonzinho de boa Por que que tem gelo? O que é isso, velho? Tem gelo debaixo do negócio? Como assim? Eu não tô entendendo muito, não Será que... Caramba Vou quebrar tudo aqui Ah, não Nananina, não Galera do céu Eu acabei de achar Eu acabei de achar um ninho do dragão lendário de gelo Sério, foi muito na cagada Eu não sei Eu não sei o que eu vou fazer agora Eu não sei Simplesmente eu não sei Eu só vou anotar minhas coordenadas aqui, ó 699 Menos 419 Eu anotei aqui, mano Eu só vou deixar anotado aqui no vídeo Porque, meu do céu Galera Eu vou ter que voltar aqui pra batalhar com ele, velho Olha o tanto de zumbi que tem aqui E ele tá dormindo lá, galera Não sei se vocês estão conseguindo ver Mas ele tá dormindo Mas vamos deixar isso daqui de lado Que a gente achou... Mano, a gente achou um ninho de dragão É muito bom isso Sério Se a gente achar diamante agora A gente vai tá com muita sorte Sério A gente pode apostar na mega cena que a gente vai ganhar Porque tamo com muita sorte Já achamos um ovo de dragão de fogo Eita, pega Que susto Será que é pelada? Será que? Ai, ai Será que? Será que? Ai, ai Caramba Não morre esse bicho? Ui, matei Aleluia Acho que ele não ia morrer mais, não Tá, mas tem um baúzinho aqui Vamos ver Por favor, tem diamante É... Não tem nada, não Não tem muita coisa boa, não Tem umas beterrabas aqui, ó Mas já serve Já serve já um pouco Vamos rapelar todos esses irons que tem aqui Porque vai ser importante, velho Se a gente já ficar com um full iron aí Já tá melhor do que nada, né? Melhor do que ficar peladinho Mas a gente já vai ter que pegar E eu vou dar uma minerada melhor aqui nessa... Nessa caverna aqui no off, galera Pra não ficar tão chato pra vocês assim Porque... Querendo ou não É... A gente precisa de diamante A gente precisa de diamante urgentemente Porque a gente tá achando muita coisa boa Sério, galera A gente tá achando muita coisa boa mesmo Aquilo ali é muito raro de se achar, velho A gente achou um dragão lendário de gelo É difícil de achar Aquele dragão lá, galera É um dos dragões mais fortes que tem Então eu não sei ainda se tem como a gente domar dragão que já tá grande Já tá crescido, entendeu? No meu crer, eu acho que não Eu acho que não tem como domar Mas a gente vai tentar, sim E eu também quero ir pro Nether logo Pra gente conseguir criar o nosso primeiro dragãozinho, velho Eu quero logo ir pro Nether Só que eu também quero achar os baús que tem por aqui Nesse mapa E eu tô morrendo Morrendo não Tô tomando um dano de coração aqui Meu Deus do céu Mas vamos tentar achar algum baú Que tem algum diamante ou algo do gênero, velho Porque, olha isso, galera Eu já achei ouro Ai, ai, meu Deus do céu Será que esse querido me dá uma flechada daquela? Eu morro Caraca, tem que tomar cuidado com isso Ele caiu no fogo? Eu não vi, galera Não vi se ele caiu no fogo ou não Mas tem bastante ouro aqui, galera Tem ouro demais Tem o minério que é usado pra fazer as armaduras de dragões Caramba Lá embaixo Parece que lá embaixo É onde vai ter mais coisa, galera A gente tem que ficar esperto com isso Só que lá embaixo eu vou descer no off Porque o vídeo vai ficar muito grande E tem safira ali também Tem o bloco de safira, galera O bloco que é usado pra gente trocar com os villagers É muito importante a gente minerar E depois eu vou pegar tudo Tudinho mesmo Não vou deixar faltando nada Só deixa eu dar mais uma olhada básica aqui por cima Tá, aqui tem lava Vamos tampar essa lava Tem baú ali? Não, não tem baú Então não vai fazer diferença a gente ir lá Ou não Só deixa eu dar mais uma olhada aqui Porque vai que a gente acha um baú E tem diamante no baú Calma Eita, porque tem um morcego Que susto Morcego me deu um susto caramba Deixa eu colocar aqui Tá É, pelo jeito Não tem nenhum baú Não vai ter nenhum baú nessa Nunca achei uma mina tão ruim dessa, galera Sério Que mina ruim Eu sempre achei que Que, sei lá, mano Todas as minas tivessem um baúzinho com diamante Eu não sei Mas, meu Deus do céu Que mina ruim Que mina ruim Tá, é Pelo jeito é só isso, galera É só isso mesmo Tá, mas galera Deixa eu voltar aqui pro lugar Onde tava mais espaçoso Calma, é aqui mesmo É pra cá Bora colocar uma tocha aqui Galera Eu vou finalizando o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui Que já foi um pouco melhor do que o outro, né Já foi, tipo Já foi mais interação Só que Eu queria pedir pra vocês também Deixar o like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Ativa o soninho Pra receber as notificações Porque, galera Vai vir muita coisa nova E eu vou finalizando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou E fui E fui